Esse curta não tem trilha sonora, não tem grana pra pagar por direito autoral. Catação. Paquera com intuitos sexuais. Close. Erê. Menino véi. Gongar. Tombar. Tombar. Rebaixar. Menosprezar. Fazer. Transar. Fazer a linha Criança Esperança. Transar com erê. Pêssegar. Amapô carne de lata. Mulher não muito provida de bons modos, nem dinheiro nem beleza. Machuda. Gay que forçam a masculinidade que lhe falta. Barbie. Gay é excessivamente musculoso e não muito provido de inteligência. Bibita. Pênis não muito provido de tamanho. Cafuçu. Homem com atitude rústica não muito provido de beleza, mas... Cafuçu do bem. Cafuçu ajeitadinho, cheirosinho, sabonete na neca. Sem cebola? Enfim. Cafuçu emergente. Fazer a linha rica. Fazer a linha amiga. Fazer a egípcia. Fazer a louca. Mona, cadê meu aqué? Vá na minha mãe. Jagleife. Sujeira. Quando a situação não está muito propícia. Magiclin. Marginal. Ladrão. Magia. Perigo. Corra. Faz carreira negrada. O que foi, Mona? Magia negra, Birça. Quando o perigo é forte mesmo. Jornal. Fale. 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 Showing my boy, I need you flair the holes in me Oh, neck is in my books now, oh, brick it belongs to me Je ne veux pas in a neck be beat, in flair the holes in me For all this time I break it, it's in you For all this time I pierre o cash in me I need you flair the holes in me Oh, flair the holes in me Mona, tu não acha que dessa vez teve bicha demais, não? Claro que não, tamo linda! I need you flair the holes in me Neck is in my books now, oh, brick it belongs to me